Música Em primeiro lugar, a missão de Jesus Em primeiro lugar, a missão de Jesus Pode me pedir, me levará Sempre mesmo a viver, sempre falta Sempre mesmo a viver, sempre falta Só que a luz é o reino, deixa a casa com a verdade Porque a missão é leve, a missão é leve Porque a missão é leve, a missão é leve Como a minha paz agradeço, que é a tua presença E nem me mando com ti, eu vivo em tua vida E nem me mando com ti, eu vivo em tua vida E nem me mando com ti, eu vivo em tua vida E nem me mando com ti, eu vivo em tua vida E nem me mando com ti, eu vivo em tua vida E nem me mando com ti, eu vivo em tua vida E nem me mando com ti, eu vivo em tua vida E nem me mando com ti, eu vivo em tua vida E nem me mando com ti, eu vivo em tua vida